Olá, minha gente do bem, minha gente que ama a cultura, que ama o povo brasileiro, a cultura brasileira, a cultura dos povos originários, a cultura popular, a cultura erudita, todo tipo de cultura. Eu estou muito feliz de estar estreando esse programa Jeca Total e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem está aqui na minha companhia. Esse programa é uma realização da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto e da Secretaria de Comunicação do mesmo PT daqui de Ribeirão Preto. Mas antes de qualquer coisa, muita gente vai se perguntar se por que esse programa se chama Jeca Total, que na verdade é o nome do meu canal também aqui no YouTube. Então eu vou mostrar para vocês, vou pedir licença para pegar meus óculos aqui, porque eu já estou precisando deles e vou ler uma letra, a letra de uma canção que chama, que é a homônima do programa, certo? Jeca Total, na qual Gilberto Gil diz o seguinte, ó, Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente, presente, passado, representante da gente no Senado, em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial do sertão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, doente, curado, representante da gente na sala, de fronte da televisão, assistindo Gabriela, viver tantas cores, dores da emancipação. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um ente querido, representante da gente no Olimpo da Imaginação, imaginacionando o que seria a criação de um ditado, dito popular, mito da mitologia brasileira. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um tempo perdido, interessante a maneira do tempo ter perdição. Quer dizer, se perder no correr, decorrer da história, glória, decadência, memória, era de aquários ou mera ilusão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, Jorge Salomão. E com essa letra do Humberto Gil, eu apresento para vocês minha querida Mariângela Cortin, que vai conversar comigo aqui hoje sobre cultura, política e sobre o que mais nós quisermos. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Mari, eu vou te fazer uma pergunta, começando. Sim. Que eu vou fazer a todo mundo que vier aqui, mas sem esperar uma definição conclusiva, definitiva, porque eu sei que ela já não existe. Mas eu pretendo fazer um inventário de que meus amigos, pessoas que produzem cultura, que gerem cultura, o que elas pensam sobre a cultura e como elas definem cultura. Para você, o que é cultura? Bom, cultura é muito difícil de definir, eu diria que quase impossível. É uma cultura, ela é viva, ela é transformadora, ela caminha com o tempo, ela se transporta, mas de uma forma muito simples. Quando você está fora do Brasil, qual o documento que você apresenta? Passaporte. Sim. Muito bem. Aqui no Brasil você apresenta uma carteira de identidade. Para mim é o que é a cultura. Uma carteira de identidade traz ali os meus ancestrais, traz ali o meu nome, traz ali que período eu vivi, traz um pouco da minha história. Então, eu acho que cultura é isso, né? Cultura é a identidade individual e a identidade coletiva quando a gente fala de nação. Eu ouvi uma colega outro dia falando que eu achei muito interessante, que ela falou que a cultura é aquilo que liga a gente à existência depois do cordão milical. Você concorda com isso? Eu acho que depois e antes. Eu acho que não só depois. Depois é a sua cultura. Mas você é uma coxa de retalhos, na verdade, né? É o que a gente estava já comentando antes em relação ao gosto musical. Você traz um pouco daquilo que os seus ancestrais, que os seus pais, seus tios, seus irmãos mais velhos gostavam. Então, eu acho que na identidade, na cultura individual, também é assim, né? Você traz a memória. Você traz a memória da sua família. Você traz a memória das pessoas que conviveram com você, né? Que é o seu maior patrimônio. Gente, a Mariângela não está aqui com a gente porque ela é minha amiga, porque ela é simpática. Não, porque ela tem uma história, uma história de muito tempo na gestão cultural da cidade, seja no âmbito público ou no âmbito privado. Sua formação é biologia, né? Não estou errada. Mas eu acho que você nunca trabalhou com biologia. Eu trabalhei, acho que uns seis anos. É por aí. Não foi muito, não. Agora, conta um pouquinho. Eu queria conversar com o pessoal também, porque a gente se conheceu, né? Quando a gente teve... E esse programa vai falar de cultura e de política sempre. A gente se conheceu num momento muito especial para essa cidade que a gente perdeu, que era o momento que havia uma coligação de um partido da social-democracia brasileira com o partido dos trabalhadores, em Ribeirão Preto, e que não há dúvida, eu moro aqui há 33 anos e eu nunca vi uma administração melhor do que naquela época. Foi naquele momento que você, quando você foi diretora do Teatro Municipal, que você começou a gerir cultura ou veio antes? Você veio antes? Conta para mim, até ali, o que você fez na área da gestão cultural? Não, na cultura... Eu saí, na verdade, do meio acadêmico, né? Eu saí do meio acadêmico e fui para a orquestra. E fui por uma necessidade, não tinha ideia do que acontecia na orquestra. Quer dizer, eu gostava, mas não tinha ideia do que era uma produção, sabe? Isso, para mim, era uma coisa que não pertencia ao meu universo, né? Mas por motivos, por outros motivos, motivos profissionais mesmo, eu tive de ir para lá. E daí, pronto, eu fui para a orquestra sinfônica e aí eu larguei todas as outras coisas e fiquei com a cultura. Então, na verdade, eu antes trabalhei em laboratório, eu sou citopatologista, eu trabalhei em laboratório, eu dei aula de biologia, eu cuidei de um departamento que tocava as atividades extracurriculares dos alunos. Ali a coisa começou a me pegar, porque eu saí da aula e eu vi que toda aquela coisa de hemeroteca, de aula de teatro, de aula de música, aquilo abria muito a minha relação com os alunos e a minha possibilidade de transmitir conhecimento para eles através das artes. E depois eu fui para a orquestra, mas sem pretensão. E de lá, acabou tudo. E foi, isso foi até você ir para a direção do Teatro Municipal. Eu só queria, assim, para quem está nos assistindo, esse programa tem uma função de... Eu quero deixar tudo claro, eu quero que todo mundo entenda. A Mari falou de hemeroteca agora. A hemeroteca é uma biblioteca de jornais, vamos dizer assim, para ficar... Onde se guarda os jornais, até tudo, eu lembro de ir na hemeroteca do jornal A Cidade aqui, que era muito interessante, nem sei onde está aquela hemeroteca agora. Depois disso, então, você foi para a direção do Teatro Municipal. Eu fui, eu acumulei durante um período, né, e fui para a direção do Teatro Municipal e do Teatro de Arena. Eu aprendi, Mari, eu comecei a aprender o que era produção, gestão cultural, exatamente nesse momento, né. Porque a gente estava no poder da cidade. Você foi, com você, aconteceu a mesma coisa? Eu não sabia, não tinha ideia de produção. De repente, eu tinha que estar produzindo no show do Gilberto Gil, do Paralama de Sucesso. Eu tinha que pensar num transformador que suportasse a quantidade de energia elétrica que ia puxar para os refletores. Eu não fazia a menor ideia disso. Aconteceu mesmo com você? A mesma coisa, a mesma coisa. Eu, eu fiquei, eu estava na orquestra, né, e estava junto com o Roberto Mintiuque, comecei com o Roberto Mintiuque. O que foi uma coisa muito boa, porque o Roberto também estava começando. Sim. Então, aquele conhecimento eu pude ir acumulando, mas ele pedia. Quando, a primeira vez que ele falou, precisa providenciar as partes. Eu falei, meu Deus, será que as partes se dão bem? E a coisa, eu falei, eu preciso providenciar, deve estar tendo algum problema. Então, mas aí eu aprendi que parte é a partitura individual de cada um dos instrumentos que compõem a orquestra. Mas foi, assim, um aprendizado e ele era exigente, né? E eu tentei me aplicar, ser uma boa aluna e é muito interessante. Mas de toda essa época, o que eu gosto mais é hoje olhar e ver as sementes que ficaram. As pessoas que ficaram, né? Você diz as pessoas... O guardinha, o guardinha que estava lá e que também se envolveu com aquilo tudo. E hoje é secretário do departamento de música da USP. Ah, é? O Waldir. O Waldir era a guardinha. Ah, que bacana. Entendeu? Então você vai vendo isso e as pessoas se envolvendo e as pessoas crescendo profissionalmente e contribuindo, entendendo o que é cultura e contribuindo. A Gisele Haddad, você foi minha aluna. Ah, é? É. Olha só. A Gisele está fazendo um trabalho fantástico ali com orquestra, né? Ela me apresentou o último livro. Um trabalho de memória. E ela tem um cuidado muito grande, porque... E ninguém mexe, né? Na sala onde ninguém entra, não. Ela entra com as luvas, porque ela... Bom, ela cuida da memória da orquestra e da história da orquestra. Então, ela coloca ali nos guardados, né? Ela arquiva tudo, ela data tudo. Então, hoje a orquestra tem... A orquestra que está fazendo 100 anos, né? Fez 100 anos agora em maio. É isso, né? Ou faz em outubro. São duas datas importantes para a orquestra. Maio e outubro. Mas ela está fazendo 100 anos, quer dizer. É uma senhora, né? Experiente. E a Gisele tem toda essa história absolutamente guardada. Preservada. Eu quero aproveitar só para pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar, entendeu? E aí na tela também nós temos um QR Code, que é o código QR que está ali. Se você apontar o seu celular, você pode doar, né? Através do Pix. Está aí o nome, aninhafavoreto, arroba e arroba, ponto com, ponto br. Porque a gente está começando agora. E a gente tem que bancar toda essa estrutura. Vocês estão vendo que nós estamos num estúdio bacana, né? Cedido a gente. Então, por favor, colabore e compartilhe para que a gente leve esse papo sobre cultura a mais gente. Mas, Mari, eu queria que você me explicasse o seguinte. Foi ali que você tomou contato com a música de concerto, trabalhando na orquestra? Ou foi ali que você ampliou o teu gosto pela música de concerto? E como foi esse flerte com a ópera? Olha, foi ali que eu ampliei. Eu sempre gostei de música. Música sempre foi um fio condutor para eu conseguir construir meu pensamento. E para eu adquirir conhecimento. Eu sempre precisei da música. Então, ela é um complemento. E eu sempre gostei de música. Mas eu gostava, eu gosto muito e gostava muito. Gostava, não. Gosto muito. E fui formada com música popular. Então, Chico Caetano. Eu cresci nesse ambiente. Música italiana, porque meu pai gostava muito. Mas, para mim, a música italiana e a música de ópera era a minha memória afetiva em relação ao meu pai. Mas não era uma escolha minha. Era aquilo que eu ouvia do meu pai. Quando eu fui para a orquestra, eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. E aí começou a fazer um sentido pessoal e individual. Não mais herdado. Mas um gosto próprio da ópera. E eu acho, quando eu vejo as óperas, as óperas são sempre... Primeiro que a ópera sempre foi uma arte popular. Música erudita a gente chama hoje. Mas ela foi a música popular da sua época. Inclusive, começou a ser praticada por aqueles compositores que eram considerados compositores menores. Exatamente. Que iam para a busca cantada. Não eram letrados. Não eram letrados. Eles tinham o dom. E aí eles se associavam a alguém que também tinha o dom, mas não era erudito. Era popular. Ele trazia... As óperas traziam exatamente o acontecimento cotidiano. O que acontecia nas ruas, o que acontecia dentro dos palácios. Mas se você pega a ópera, você reconhece. Você fala, isso foi em outro tempo. Alguém colocou o que está acontecendo hoje? Em outro tempo. Vestiram o que está acontecendo hoje de outra época. E foi assim que eu me apaixonei. Exatamente por essa transmissão da coisa contemporânea. O Barry conta para mim, você produziu óperas aqui pela orquestra, mas depois você trabalhou também com a sua própria produtora, produzindo orquestra. independentemente dessa orquestra aqui, né? Você montando orquestras de cachê, contratando músicos. Sim. Como é esse processo? Conta para quem está nos assistindo. Porque eu vi uma aula do Sérgio Freitas, meu amigo, que foi meu professor também. Ele fez uma pergunta, o que é ópera? Lá na Universidade de Santa Catarina, estadual, a Odeste. E uma menina respondeu, é uma canção de duas horas. É só isso? Uma canção de duas horas? O que é uma ópera? Olha, eu acho que uma ópera, ela tem tanta energia. Porque as pessoas, as pessoas que participam de uma ópera, que são muitas, né? Eu vou dar o exemplo, vou pegar um número de uma das óperas que eu produzi com a Malena, que sempre foi minha sócia quando a gente produziu ópera, né? Porque, na verdade, com a orquestra, eu fiz uma só. Que foi a primeira orquestra, a primeira ópera, que é a orquestra, que é a orquestra contemporânea, né? Porque com uma orquestra de 100 anos, você tem que falar também período de orquestra, né? Claro, claro. Mas foi o que a orquestra contemporânea fez. E depois eu fiz outras. Mas tinham 120 pessoas, entre técnicos, entre artistas, entre... Artista, quando eu digo, é músico, cantor, né? E os técnicos, iluminador, figurinista, cenógrafo, a pessoa que está fazendo a gravação. Camareira. Camareira. É tanta gente, é tanta gente. E toda essa gente, no começo, nós fomos fazendo... Bom, a gente tem aqui uma grande produção operística, né? Com a Gisele. Com a Gisele e o Ivo do Ganade. São uma... Eu acho que é um orgulho tê-los, né? Eles são realmente fazedores e produtores de ópera. Mas então é muita gente. Então, ópera, ópera pra mim, é um carnaval parado. É um enredo todo. É um carnaval que fica só na Praça da Apoteosa. Ele não tem a passarela. Não tem a Sapucaí. Mas se você olhar, ali tem cenário que passa, que muda, que são os carros alegóricos. Você tem ali os figurinos. Você tem ali a história, o enredo. Então, é uma junção. Eu não acho que seja uma música de duas horas. Eu acho que é uma música, um teatro, é um balé, é um teatro de cena, né? É uma interpretação cênica. É tudo junto. Eu acho... E é muita energia. É muita energia. Mária, a gente já falou de coisas interessantes aqui. Nós concordamos, né? Que a ópera era uma coisa popular. Sim. E ela é colocada hoje num pedestal, assim, da arte legitimada no Brasil, que no fundo... Eu vou citar esse sociólogo que eu estou estudando, o Pierre Bourdieu, que ele fala do arbitrário cultural, que é todo esse mecanismo que a sociedade faz para a legítima... A sociedade, ele está dizendo, a população dominante, não os dominados, que fazem parecer que a arte deles é legítima. A outra não. Então, vejam bem. Nós estamos diante de um paradoxo. A ópera começou no âmbito popular, né? E agora ela muda para esse âmbito aí. E o outro grande problema é quando o Bourdieu fala do capital cultural, né? Que quando uma criança chega... Quando uma criança chega na escola e ela nunca ouviu uma música do Beethoven, ela nunca ouviu uma música do Mozart, ela nunca ouviu o Villalobos, ela não faz ideia do que é uma ópera. Quando ela chega em uma escola, que outras crianças sabem disso, isso é só um exemplo que eu estou dando de mão. Lógico, lógico. Mas eu estou falando de todo o capital cultural da literatura, de cinema. A gente... A criança que não tem isso, ela já está em desvantagem. Ele prova até por meio de pesquisas que até os professores já olham melhor, você já foi professor, é isso, eu também. É natural que a gente olhe com um olhar mais generoso para aquele aluno que gosta mais, que está perto da nossa cultura. E ele diz o seguinte, que a escola é essa instância de conservação. Ela pega e faz isso. Como a gente pode, se é que eu me fiz entender, a gente pegar essa música, que é chamada de música erudita, aí eu vou falar aquilo que eu te falei aqui em off, que me incomoda muito, mas ninguém conseguiu resolver, porque o contrário de erudito é inculto e o contrário de popular é aristocrático. E a gente faz música popular e música erudita, não tem nada a ver. Eu te dei aquele exemplo, o Carlos Gomes fazia os seus cartazes escrevendo com o erro de português e o Luiz Tatia é professor titular da USP, mas o Luiz Tatia é popular e o Carlos Gomes é erudito. Quer dizer, para mim, toda essa conformação é só uma maneira da elite brasileira e não é o seu caso, você tem uma paixão pela ópera, mas a elite quer impor como legítima aquela música e deslegitimar, por exemplo, eu não fui assistir o show do Kiss aqui, mas alguém me mostrou pelo celular e falei, isso é uma ópera pop, o cara tocava voando, é uma ópera pop. Você acha importante, e se sim, como a gente poderia fazer para que todo mundo tenha acesso a isso? Claro que quem está nos assistindo vai falar, mas tá, está no YouTube, mas não é assim. Ninguém vai assistir uma ópera e gostar, ou uma música de concerto, sem que tenha uma certa preparação, você concorda comigo? Concordo, concordo, porque você tem que ouvir a primeira vez e você vai gostar na segunda vez. Você começa a gostar na segunda vez. E você precisa ouvir uma vez aquilo, te soar estranho, porque tudo que você nunca ouviu, te soa estranho. E aí você vai se adaptando e vai gostando ou não daquilo. E o oferecimento fácil, sem você ir atrás, não existe. A gente não tem mídia que leve, por exemplo, que toque. Não tem, a não ser em alguns reclames que você ouve. Sim. Propaganda ou reclame? Reclame era do nosso tempo, né? Nossa, 20 anos atrás. Ai, meu Deus. E pegou a idade, falou para eu não falar. Mas é a minha memória contundária. Mas é isso. Então, ali tem a... E ela vai lembrar daquela música. Isso ajuda, né? Isso ajuda. Mas eu acho que isso precisava levar de... Ser levado, a música precisava ser levada, ser levada de uma forma mais séria pelas escolas. Sabe? Apresentar um leque, uma possibilidade da pessoa se encontrar. Com todo o cuidado para não tentar impor uma cultura sobre a outra. Lógico, lógico. Porque, principalmente aqui no Brasil, a cultura é diversa. E é isso que é bonito. O mais bonito na nossa cultura é porque você tem todos os tons e todas as matizes da cultura aqui. E agora você falou em classe dominante. E aí a gente entra num outro aspecto, né? Que é o aspecto de assistir a ópera pela vaidade, pela classificação, assistir uma ópera. Porque isso faltou na infância. Encarar aquilo como... Ah, eu ouço. É uma coisa normal. As coisas que fazem parte do seu cotidiano, você nem presta atenção. Porque elas fazem parte de você. É um prolongamento. Eu não sei nem se eu devia te contar isso, mas eu vou contar. Tá. O Edu Lobo, eu era jovem, devia ter uns 20 anos, 19, 20. O Edu Lobo estreou um balé no Teatro Municipal do Rio. Foi o primeiro balé dele. Depois ele escreveu o concerto, para violão e tudo. E eu fui ver o balé. E eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal do Rio. E eu, um amigo... E a gente não tinha grana. E gostava de andar daquela maneira, largada, né? Mas aí a gente fez uma performance. Porque a gente chegou... A gente sabia que a gente contratou aquele povo todo emperequetado. Não tinha... E a gente estava indo ali para ouvir a música, né? Para ser dançada do Edu Lobo. Não era para... Mesmo porque a gente não tinha nem roupa para desfilar. Mas aí a gente piorou um pouquinho. A gente foi no supermercado, pegou duas sacolas, botou pão dentro e comeu no... No sabor. Era uma maneira. Pô, isso aqui é para ouvir música. Não é para desfilar a roupa. E tem muito disso também, não tem? Olha, tem muito disso, mas a orquestra aqui, o maestro Reginaldo, está fazendo um belo trabalho para tirar isso. Grande Reginaldo. Grande Reginaldo. Ele está fazendo um bom... A orquestra está fazendo um bom trabalho nesse sentido, sabe? De mostrar que as pessoas podem ir vestidas... E a juventude tem concerto, que é domingo de manhã, uma vez por mês, né? Domingo de manhã. Ela ajuda muito isso, porque as pessoas levam seus filhos, vão de bermuda. Isso é que, sabe? Faz a fórmula gostar ou não, né? Uma extensão do projeto Aquários do Carabichet. É. Exatamente. Então, e ele está fazendo esse trabalho. Tanto que hoje você vê... O público da orquestra aqui de Ribeirão, a gente vai muito a São Paulo, né? A gente vai muito e procura ver para ver as novidades e mesmo para consumir a cultura de uma forma geral. E a gente vai muito lá. E lá, eu observei o seguinte, é gozado, mas nós fomos assistir uma ópera, eu e meu marido, e a gente observou que a plateia parecia que tinha nevado. Era uma plateia branquinha. Os cabelos todos grisalhos, né? Aqui em Ribeirão não. Então, Ribeirão está colhendo hoje o trabalho que vem sendo feito. E que se ele tiver, se a orquestra tiver o apoio do governo, porque precisa, ela não é autossustentável, ela precisa ter o apoio do governo, é... A nossa... A nossa... Nosso público é um dos públicos mais jovens do Brasil. Sabia disso? Público de Ribeirão Preto para a música de concerto, é isso? Público para a música de concerto. Ai, que bom. E isso é resultado de, desde 94, que se começou, 94, 95, que começou com você, inclusive você fazia parte da Secretaria da Cultura, o Juventude... Na verdade, a gente fez primeiro o Concertando, que era dentro do Teatro em Reforma, né? E depois foi o Juventude... Depois foi o em 95... Acabado pela CETERP, que a gente tinha aí. Pela CETERP, isso, que comprou o piano, que hoje tem no teatro, né? E hoje a gente vê, a gente tem, jovens, a gente tem alguns músicos hoje em dia que estão à frente, né? Alguns músicos eruditos, como o Lucas Galon, ele está à frente, né? De alguns projetos aí, do projeto Alma, né? E faz muitas coisas, mas é um excelente músico. Ele começou no Juventude tem concerto. Ah, que bacana. Ele começou e ele conta, é um dos resultados daquelas sementes, né? Mas ele ia, a mãe dele assistia, ele levava para ele assistir. Ele se encantou e hoje é um músico, é um profissional de excelência, né? Maricê, você tocou no ponto. Políticas públicas para a cultura. A gente não vai ter tempo, a gente vai ter que ficar umas três horas conversando sobre isso. Mas, de uma maneira resumida, se você conseguir, como é que você está enxergando hoje as políticas públicas para a cultura no âmbito municipal, estadual? No federal, não vou falar, porque estão destruindo, não tenho nada de bom para falar. Não tem. Tem no federal? Não tem. Então, vamos esquecer isso, vou ficar aqui. No âmbito municipal, estadual. Eu acho que a coisa acontece, a cultura, ela acontece no município. As pessoas moram no estado, moram na federação, no país, mas elas vivem fisicamente e fazem todas as suas... Elas estão no município. Portanto, o município, o que acontece lá em cima é um pouco resultado do que acontece na célula. O que acontece no corpo é resultado do que está acontecendo nas células. E nós estamos num período de muito desleixo com a cultura. Nós andamos para trás. Nós deixamos de ter... Você está falando no âmbito municipal ou estadual agora? Olha, eu falo em nome dos dois, porque eu acho que é consequência. Eu estou vendo, eu estou feliz, porque eu estou vendo uma reação. Eu estou vendo um movimento. Eu acho que tudo, tudo, toda a lei tem um movimento antes. E é um movimento que... É o movimento que precede a lei. É um movimento... E esse movimento tinha acabado, ele estava muito quieto, ele estava... Ele não tinha movimento. Tinha algumas pessoas correndo atrás de alguma coisa. Ou de salvar alguma coisa. Ou a pandemia também não atrapalhou. Para mim, a pandemia ajudou. Porque ela uniu as pessoas. E aí, a população percebeu que quem faz cultura é a população. É o cidadão comum. A cultura não é só a arte. A cultura é como a gente pensa, é como você pensa, é como a gente vive. Se a gente senta na calçada, se a gente não senta na calçada... Tudo aquilo que sofreu a ação transformadora do homem é cultura. É cultura. E por isso ela é viva. E por isso ela é transformadora. E eu acho que isso não tem acontecido. Nós não temos espaços. Os nossos espaços são deteriorados. Os nossos espaços municipais. E isso vem com o tempo. Mas sempre se tentou, pelo menos, acomodar uma pequena reforma. Dar um jeito, segurar ali. Não fechar. E atualmente, os espaços que unem as pessoas, que unem a população para a cultura, eles estão fechados. Marinho, o que a gente perde é tão pouquinho. Nos três âmbitos, a gente perde 3% do orçamento para a cultura. Se a gente tiver 3% de todos os âmbitos, você acha que a gente consegue trabalhar bem melhor? Gente, a gente tem 0,65, se não me engano. Exatamente isso. É isso, né? Exatamente. 0,65. Aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Porque o que vem, que aí fala, ah, estamos tendo um e tanto. É do dinheiro que vem de fora. É de muita coisa, né? Mas é do dinheiro que vem de fora. Então, aqui dentro mesmo, o dinheiro do município, ele serve para manutenção? Não. Ele serve para RH. É o que ele consegue fazer. Manutenção do quê? Nós estamos com museus fechados. Ele consegue pagar os funcionários. Agora, como é que os funcionários sem equipamento, como é que eles vão conseguir planejar? Como é que eles vão fazer a gestão cultural da cidade? Mas, por outro lado, eu vejo o grupo da sociedade civil começando a se unir. A Frente de Cultura, o Fórum de Cultura da região metropolitana. Exatamente. Que é, não é, partidário, né? Você encontra, que é o importante, é você conversar não só com seus pares, porque senão você vira uma bolha e não percebe o que você está acertando e o que você está errando. Quando você se depara com o contraditório, é que você ou reafirma a sua posição ou você reforma a sua posição. Então, esses movimentos, eu acho, eu espero que nos próximos dois anos a gente tenha uma força para virar essa pasta. Já que você tocou nesse assunto e a gente está aqui caminhando para o final do nosso papo, infelizmente, porque para mim eu já ia abrir e pedir para o Paulo, que está sentadinho ali, buscar mais uma taça de vinho para a gente continuar conversando, se fosse o caso. Digo o seguinte, se você pudesse cruzar com o nosso próximo governador, que eu espero que seja o Fernando Haddad, o que é caro que você daria para ele no âmbito da cultura? Se você pudesse dar um, dois ou três toques, você ia pedir, ô, Fernandinho, por favor, não deixe de fazer isso ou isso ou isso. Eu acho que duas coisas me vêm muito claras. A terceira eu vou ter de pensar um pouco, porque daí, na terceira, tem tantas prioridades concorrendo, mas uma das coisas que eu pediria a ele é que na região metropolitana, nós temos a região metropolitana, que na verdade é uma lei que não funciona. É uma lei, mas que não, ela não foi implantada. E quando você vê, e a região metropolitana é importante porque são 35 municípios que se trabalharem juntos, os nossos artistas têm como fazer a circulação. Os nossos artistas, que eu digo, é das 34 cidades. Você vai conservar a memória regional de uma forma melhor. Quer dizer, toda essa soma de esforços, se você fizer por região, porque a gente já está extrapolando, e o movimento que nós temos, não é? Que você faz parte, extrapola o município. Isso seria essa. Por favor, coloque a educação e coloque a cultura na lei, porque não está. Na lei da região metropolitana. Na lei da região metropolitana. Primeiro, precisa fazer funcionar. E segundo, precisa colocar a cultura lá que não está. Não existe a palavra cultura na lei. O Mário se tocou em uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar com uma reunião do pessoal de cultura com o Haddad de São Paulo, e acabei não tendo a oportunidade de falar. E eu voltei muito incomodado, porque ninguém falou do interior. Estava todo mundo conversando com o Haddad como se ele fosse candidato à prefeita, e a reunião foi lá em São Paulo. A partir daí, eu comecei a bater pelos caminhos que eu tenho, e agora está lá no programa. A gente precisa voltar a ter, sabe o quê? Que a gente não tem mais. O nome era feio, mas a gente dá outro nome. É Delegacia Regional de Cultura. A gente não tem... Era delegacia, depois a delegacia começou a funcionar na sede da oficina cultural. Oficina cultural, né? Não existe hoje, tem alguma pessoa trabalhando. Você está entendendo? E se a gente tiver uma delegacia para gerir a cultura, para gerir, que não é gerir a cultura, mas para ser o contato mais próximo, para a gente conversar com o secretário estadual de cultura... Para fazer articulação, sim. Isso, seria muito interessante. Isso, então, isso é um instrumento que pode colaborar e muito nisso que eu estou falando. E o segundo, e disso que eu estou falando, da região metropolitana está junto. E o segundo pedido seria para ele o financiamento da cultura, né? Porque, bom, primeiro, para que ele divulgasse para a população o direito à cultura. Um trabalho forte nesse sentido, né? Porque as pessoas só vão atrás dos direitos que elas sabem que têm. E o direito à cultura, que é constitucional, o cidadão não sabe que ele tem este direito. Ele não vê, ele ainda não consegue, assim, a grande maioria, né? Claro. Eu estou dizendo, lógico, de todos. Mas ele não consegue ver o quanto é importante esse direito para a vida coletiva, que resolve a vida individual. Então, sempre quando você resolve o coletivo, você resolve o individual. O individual resolver, ele acaba, você vai ter de correr atrás, você vai ter de correr atrás daqui a cinco minutos em negociação de balcão para conseguir aquilo, porque você conseguiu para você. Agora, se você consegue para todo mundo, esse é o direito à cultura, né? Então, isso é uma coisa. Mas para isso acontecer, para esse direito que é, então seria a segunda, ou seria... Agora, a terceira seria ligada ao financiamento das artes, né? Ao financiamento cultural. Que ele não deixasse só editais. Eu acho importante ter editais, porque é ali que ele consegue dar prioridade àquilo que demanda. Ele vai, através dos números, ele vai falar, bom, o pessoal da cultura popular está precisando mais disso, então vamos nos editais. Mas que ele deixasse o financiamento livre, o financiamento livre, né? No caso do Estado, que é o PROAC e ICMS. Eu acho que quando existe só o edital, o governo define o que a sociedade vai fazer, qual é a cultura da sociedade. Quando você tem uma mescla de financiamento, a demanda sai da sociedade para o governo. Tem um trabalho conjunto aí. Então, isso eu acho que dá o equilíbrio, sabe? Dá balança aí, porque exatamente pelo erro da gente achar que quem faz a cultura é o governo, né? O governo não faz a cultura. Nós, o cidadão comum, é que faz a cultura no seu dia a dia. Cabe aos governos, nos três níveis, fazer a gestão daquilo que nós queremos. E você não faz sem o dinheiro. Claro. Sem o financiamento. Ninguém faz. Nenhum trabalhador faz. E quem está na cultura é o trabalhador da cultura, né? Sim, sim. E então eu acho que esse equilíbrio, eu acho que seriam esses três pedidos. É a região metropolitana, a cultura estar ali para ser discutida pelos prefeitos, enfim, pela região. e o financiamento e um instrumento, que esse é fantástico, esse de ter um delegado que poderia estar na região metropolitana. Claro, exatamente. Que poderia ser o elemento que está lá. Exatamente. Seria esse. Acho que seria perfeito. Fernandinho, Fernandinho Andrade, por favor, pode ouvir a nossa querida Mariângela, porque ela mandou bem nas três proposições dela, pelo menos do meu ponto de vista. E você que estava aí nos assistindo, nos ouvindo e acha que não faz cultura, nesse momento você deve estar fazendo cultura e não sabe. Ou daqui a pouco você vai fazer uma comidinha, aquela comidinha que foi sua avó que ensinou, ou um bordadinho, você está produzindo cultura. Não é só isso. E cultura também não é só arte. Eu acho que ficou claro isso aí para vocês. Para terminar, minha querida, eu queria te dar um abraço e agradecer a sua presença. Ah, que delícia. Muito obrigado, tá? E eu vou te chamar outras vezes, porque o papo é muito bom, tá bom? Tchau, gente. Então, estreamos assim o podcast Jeca Total e muitos mais virão. Um abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.